Olá, gente! Que saudade de vocês! Começando mais um vídeo novo no canal. Seja bem-vindo ao vídeo. Gente, eu tive sumida na semana passada, porque eu não tava me sentindo bem, tá? Pra gravar, então eu não gravei. E peço desculpa pra vocês, tá? Eu também tô desanimada pra gravar. Mas quem sabe, né? Agora as coisas andam, né? Vou mostrar pra vocês, gente, como que ficou aqui algumas mudanças que eu fiz, tá? Eu não gravei fazendo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Então seja bem-vindo. Vocês gostam desse tipo de vídeo, decorando, arrumando, organizando, tá? Deixa seu like, tá? Você vai gostar do vídeo. Gente, eu vou começar por aqui, ó. Lembra que a geladeira, ela tava aqui nessa parede, nessa parede aqui. Eu trouxe ela pra cá. O fogão tava aqui no meio, ele tava muito apertado, muito, sabe? E as crianças, quando eu mudei pra cá, as crianças gostou, né? Então aqui tá o cooktop, ele ficou aqui nessa parede, que sempre eu deixei ele aqui. Gente, isso aqui, ó, vem o irmão da igreja e ele fez, porque essa tomada, ela não tava funcionando. Então ele teve que puxar aqui, dessa tomada, pra conseguir, né? Essa tomada funcionar e a do micro-onda. Então deu pra me ligar o LED, porque fazia tempo que eu não ligava, que não tava funcionando essa tomada. Então aqui tem o LED, tem essa luzinha aqui que eu coloquei, ó, que ajuda, né? Essa capilha já tá ficando fraca. Então o LED tá ligado, o micro-onda. Aqui eu coloquei esse... Deixa eu mostrar pra vocês. Quando tá muito escuro, que às vezes a lâmpada fica meio fraca, eu ligo essa. E aqui, gente, esses carrinhos, pra mostrar pra vocês, eles estavam nessa outra parede, um em cima do outro. Vocês lembram? O que que eu fiz? Eu separei eles e coloquei aqui, ó. Então ficou tipo um... Ficou um aparador, né? Então aqui eu coloquei esse vidro que tava lá fora, limpei ele. Aí mais pra frente eu vou colocar um papel nele, que, ó, o papel já tá rasgando. O papel que tá aqui embaixo, desse lado, né? Então o vidro ficou aqui em cima desses dois carrinhos. Então ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês com calma, né? Aqui ficou essas espátulas. Aqui nessa bandeja eu deixei essas taças pra quando chegar alguém pra servir água, que eu tô sem copo. O único copo que eu tinha ontem, ele quebrou. Porque aqui eu uso mais taça. Não vai comprar copo, né? Aqui eu deixo o bala, ó. Nessa vasilha. Aqui tem uma plantinha na água. Aqui, gente, ficou o azeite. Ó, gente, comprei na lojinha essa garrafa pra colocar azeite. E aqui ficou as espátulas. Aqui é um fuê, né? Aqui ficou as xícaras. Deixei aqui as xícaras nessa... Esse negócio de acrílico. Uma bandejinha, né? E aqui ficou mais uma plantinha. Aqui embaixo ficou coisa que eu faço mesmo aposta, ó. Isso aqui eu uso quase todo dia, gente. Esses jogos americanos. Aqui tem bol. Esse prato é novo. Aqui ficou os bolzinhos que eu gosto de comer danônio de manhã. Aqui, bule. Aqui mais prato. E aqui ficou mais alguns pratinhos. Então, a bancada, gente, ficou assim, ó. Nossa, eu achei tão lindo. E aqui... Lembra que eu coloquei aqueles negócios pra fazer mesa aposta? O que que eu fiz, gente? Eu tirei. Por quê? Gente, tava pegando muita gordura. Ficou lindo, maravilhoso, mas não deu certo. Aí aqui eu coloquei essas coisas que eu uso sempre, ó. Ó, espátula. Essas coisas aqui pra pegar comida. Esses bolzinhos. Ali tem prato. Ali tem pratinho. E aqui ficou o suplaz. Eu continuei deixando eles aqui. E aqui são os talheres, ó. Que eu coloquei aqui nessa caixa organizadora. Então, gente, ficou assim. As coisas que ficavam aqui, que era de mesa aposta, eu levei lá pro aparador. Eu guardei lá. Aqui ficou essas xícaras. Então, aqui não mudou muito. Aqui só ficou aqueles... Jogos americanos, né? Que eu uso sempre. A mesa continua no mesmo lugar. Coloquei essa toalhinha, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a sala e meu quarto, gente. O quarto ficou uma delícia. A sala. Eu trouxe mais uma cadeira pra cá. Eu não tenho sofá, né? Gente, eu vou acender a luz pra ficar melhor, né? Aqui, gente. Gente, eu peguei, coloquei esse baú. Coloquei um vidro pra fazer uma mesinha, ó. Coloquei esse vidro aqui. Que ficou essa decoração. Coloquei essas velinhas. Uma já acendi esses dias. O aparador que tava aqui desse lado, eu coloquei ele aqui. Ó, coloquei essa plantinha. Gente, olha o que eu fiz. Esses dias eu tava, né? Precisava distrair a cabeça. E eu fiz essa guirlanda. Que ela, gente, tava lá na porta. Não sei se vocês lembram. Isso aqui tava bem feia. Eu tirei tudo que tinha nela. E usei isso aqui que eu tinha em casa. Olha. Esses matinhos. Fui colando. Gente, olha como ficou essa guirlanda. Olha. Nossa, achei que ficou tão lindinha. Gente, é tão caro essas coisas. Então, eu coloquei aqui. Aqui nesse aparador tá essa planta. Ficou só esses enfeites. E aqui, gente. Eu já tinha mostrado naquele outro vídeo. Que eu trouxe esse buffet pra cá, né? Então, aqui eu fiz essa decoração assim, ó. Coloquei essa bandeja. Essa bandeja eu coloquei papel nela. Papel contacto foi o que eu coloquei. Aqui ficou essa suqueira. Coloquei essas taças só pra dar um charme. Aqui tá o chá. Chicrinha. Essa bomboniere aqui com chocolate que ninguém quer. Porque ele é muito amargo. Por isso que ele tá aqui. A cafeteira continua ali. A nossa patilheira tá assim. Então, gente. O aparador. Se vocês quiserem, eu mostro o que tem aqui, ó. Então, todas as coisas aqui, ó. Que tava lá. De mesa posta, eu trouxe pra cá. Porque tava pegando muita poeira. Nossa. Então, aqui é muito pó, gente. Então, o tapete ficou assim. Eu juntei os dois tapetes. A cadeira continua aqui. Essa planta. Essa mesinha continua aqui também. O espelho que tava aqui, eu tirei. Eu deixei lá no meu quarto. E aqui, gente. É uma luminária que eu já mostrei pra vocês naquele vídeo. Vou mostrar pra vocês o quarto. Eu vou acender a luz lá do quarto. E vou levar vocês lá pra vocês verem. Gente, eu já acendi a luz aqui. Ó. Entrando aqui. A cama, ela não tava desse lado. Lembra que a cama ficava pra cá? Onde tá essa arara? Então, eu mudei. Trouxe essa arara pra cá. Coloquei esse tapetinho aqui. Porque aqui tá começando a esfriar em São Paulo. E essa arara ficou aqui. A partilheira continua aqui. Aqui, gente. Virando pra cá. Era... Eu não sei o que que tava ali. Nem lembro. Acho que era as araras, né? Então, ali eu coloquei a cama. Já decorei ela. Minha cama tá arrumadinha. Aqui, gente. Aquela mesinha. Eu trouxe pra cá, ó. Ficou do lado do meu esposo. Coloquei essa decoração aqui. Aqui, gente. Esse saquinho foi de uma confeitaria que eu fui. E eles entregam bolo. Nesse saquinho, uns assim, ó. O que que eu fiz? Eu dobrei. Coloquei uma plantinha. Olha, gente. Coloquei esse quadrinho aqui pra dar um charme, né? Que combinou com a mesinha. Aqui liguei o LED pra vocês verem. Logo acima tá essa jiboia. Deixei ela aqui. A outra tá lá na cozinha. Aqui o quadro que vocês já viram, né? Da bailarina. Então, a cabeceira, gente, da cama é o papel, né? Porque eu não tenho cabeceira, né? Então, o papel serve como cabeceira da cama. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a mesinha. Aqui do lado ficou essa mesinha. Que tava lá na sala. Trouxe ela pra cá. A luminária. Aqui ficou essa bandeja com produto que eu uso à noite, ó. Esse. Um hidratante pro lábio. Então, ficou assim. O espelho que tava lá na sala eu trouxe pra cá. Olha aqui, gente. Essa saia aqui tá até meia folgada. Então, gente. Eu trouxe o espelho pra cá. Fica melhor pra mim, né? Me trocar. Ver meu look. Aqui do lado ficou a mala. E aqui, eu coloquei a outra arara. Porque eu tenho duas. Então, uma arara ficou ali. E a outra ficou aqui, ó. Então, aqui ficou essa arara. Aqui, gente, que era o cantinho aqui. O aparadorzinho que eu fiz, tipo, de penteadeira. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Trouxe ele pra cá, ó. Ficou aqui nesse cantinho a cadeira. Gente, eu vou dar uma organizada. Que tá muito cheia aqui. Aqui tá aqueles dois. Coisa que eu comprei no Carrefour. Né? Esses dois acrílicos. Então, ficou assim essa decoração. Como ela é tão pequenininha essa bancada, gente. Ela cabe, nossa, em qualquer lugar assim da casa. Aqui eu organizei os sapatos. Deixei aqui. Aqui eu organizei também. Ali tá tudo organizado. Então, gente, ficou assim, ó. A arara do lado do guarda-roupa. A mesinha, a cadeira, né? A patilheira. Eu deixei só esses enfeitinhos aqui. Então, gente, o quarto ficou assim. Troquei a lâmpada que tava meia escura. A outra tava bem ruim. Coloquei essa aqui bem grandona, ó. Minha esposa ganhou umas lâmpadas. Nossa, tá bem iluminado o quarto. Olha. Então, gente, o quarto ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu fui no Carrefour ontem. E tem bastante coisa na promoção de roupa. Coisinha de casa, tá? Roupa pra criança. Quem quiser passar lá, dá uma olhada, né? Quem tiver o cartão Carrefour, eles parcelam, entendeu? Então, gente, ficou assim o quarto. A parede. Com o LED aceso à noite ficou tão gostoso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de mais uma mudança. Eu gosto de estar sempre mudando as coisas de lugar. Vocês já perceberam? Então, gente, às vezes eu tô, sabe, assim, meia... Eu vou lá, troco uma coisa de lugar, coloco outro lugar e vamos indo. Importante que fique legal, que fique bom, né? Então, a cama, como ela não é tão pesada, eu consigo estar colocando ela em algum lugar do quarto, né? Então, aqui ficou... Sim, ficou um pouco apertado aqui. Mas ficou mais aconchegante, sabe? Ficou mais gostoso pra mim. Então, você tem que fazer da sua casa um ambiente que você se sinta bem, né? Onde você se sinta bem com você mesmo. Então, gente, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa seu like. Deixa nos comentários o que vocês mais gostaram. Ou for o quarto ou a cozinha. Então, gente, esse foi o vídeo. Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal. Seja bem-vindo a esse canal, tá bom? Não se esqueça de deixar seu like, que ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus. Deus abençoe e fiquem com Deus. Deus abençoe e fiquem com Deus. Deus abençoe e fiquem com Deus.